E a gente decidiu tomar uma decisão de dar oportunidade para o segundo e para o terceiro goleiro, respectivamente, o Tomate e o Carlos. A comissão técnica concordou e a gente tomou a iniciativa de chamar o Riquelme, o goleiro titular, lá no nosso quarto. E a gente explicou para ele que não era o motivo técnico de ele estar saindo do time titular, e sim que nós teríamos apenas mais esse jogo de visibilidade ao vivo no Sport TV. E pelo tamanho do Riquelme, que ele tem apenas 1,75m, mas é um goleiro de muita experiência lá do nosso estado, a gente decidiu dar essa oportunidade ao Tomate, que é um goleiro mais novo do que o Riquelme, com uma altura mais alta do que o Riquelme. Então, tendo um futuro de projeção melhor para o futebol nacional do nosso país. E da mesma oportunidade a gente daria para o Carlos, que também é um goleiro bem mais novo do que o Tomate também, e com uma altura também de projeção para o nosso futebol. E colocamos em votação quem seria o goleiro titular e quem seria o reserva. Combinado, seriam 45 minutos para cada um deles. E o primeiro auxiliar técnico votou no Carlos para ser titular, o segundo votou no Tomate, e o voto que decidiu que o Tomate seria o goleiro titular foi meu, inclusive, para que ele começasse de titular. O Tomate correspondeu às expectativas, foi muito bem, como todos sabem, teve ótimas defesas, até por isso no intervalo eu decidi não tirá-lo, esperar mais 15 ou 20 minutos para que a gente pudesse colocar o Carlinhos no lugar dele. E foi uma decisão muito rápida, aconteceu o pênalti, eu virei para a comissão técnica e perguntei para eles, coloco o Carlos agora ou após o pênalti? E por unanimidade todos falaram, vamos colocar agora. E eu tomei a decisão final, disse, então vamos colocar. Se o Carlos não pegar o pênalti, eu sei que vão me criticar, mas a nossa vida de treinador é assim, a gente erra e a gente acerta, se o Carlos tivesse pego o pênalti, seria uma repercussão totalmente diferente, mas quero explicar essa situação, essa decisão não foi de forma alguma querendo prejudicar o Tomate, inclusive nós que decidimos dar a oportunidade para que ele pudesse estar mostrando o futebol dele também nessa Copa São Paulo. Inclusive, Deus sabe de todas as coisas, tudo isso só está acontecendo e ele está tendo essa grande visibilidade por conta de tudo isso que ocorreu. Hoje a gente pode, agora a gente pode perguntar, era melhor ter colocado o Carlos só após o pênalti? Sim, óbvio que o Carlos não pegou o pênalti, então era melhor que o Tomate tivesse tido essa oportunidade. Mas é algo de campo, de momento, uma tomada de decisão, de comissão, não deu certo, porém é o errado que acabou dando certo. E hoje, graças a Deus, ele está com a visibilidade muito boa, está recebendo vários convites, está tendo oportunidade na sua carreira, assim como o Carlos também está tendo alguns convites e eu fico muito feliz por eles. O objetivo foi alcançado, que é dar oportunidade a eles, daqui a pouco a gente volta lá para o nosso estado, distante, onde a gente não tem essas oportunidades, esses jogos em alto nível, principalmente com esse tipo de visibilidade. Então, estou explicando, fazendo vídeo, muitas pessoas criticando, mandando mensagens, me parabenizando para falar o contrário, mas não tem problema, eu entendo, o torcedor é isso, não vou tirar razão das pessoas que acham que eu errei. Estou mais fazendo esse vídeo aqui, juntamente com o Marte, com o Carlos, para estar explicando e a gente está divulgando esse vídeo, para não ter que estar respondendo individualmente as pessoas que estão nos perguntando, tá bom pessoal? Me desculpem aqueles que ficaram chateados, faz parte do ser humano errar, mas a intenção não foi de prejudicar de forma alguma a carreira do Marte, inclusive merecidamente foi eleito melhor na partida. Primeiramente, agradecer a Deus pela partida que eu fiz hoje, agradecer ao Quinho também, que foi uma pessoa que abriu as portas do Andirá para mim, assim que assinou, porque, querendo ou não, eu estava vindo de uma contusão no joelho e no time não queria, não queria me aceitar, não queria pagar o tratamento. O Andirá foi um ano de verdadeiro coração para pagar a minha vida, que é o Pedro de Melho, que foi, eu agradeço muito a ele. Sei que não foi uma substituição boa, mas foi o combinado, a gente conversou entre si, tivemos uma reunião entre nós e damos oportunidade ao Carlos, que é novo, que é um goleiro muito bom goleiro, daqui para frente que a nossa carreira possa vir e se seguir. Valeu galera! E lembrando pessoal, não foi uma decisão tomada por empresários, como algumas pessoas acham, lá de onde a gente vem, a gente não tem empresários que agenciam nossas carreiras, então foi mais com visibilidade para eles mesmos, para que eles pudessem estar mostrando o trabalho deles. Valeu, se vocês quiserem estar empresariando os dois, não importa, vocês estão até...